Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou bater um papo aqui com vocês, vou contar a minha experiência da retirada do meu ciso, tá? Como é que foi esse processo de cicatrização e essas coisas. Eu espero muito que vocês gostem, então já chegue blá 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 e bora pro vídeo de hoje. Quando eu fui fazer o raio-x, né, que eu fui conversar com o médico pra marcar a data pra retirada do ciso, o doutor falou que o meu dente tava super fácil pra tirar, não ia dar trabalho, então eu confiei na palavra dele. E acabou que no dia quando eu fui retirar o ciso, a doutora, né, ela já começou pelo lado direito, retirando o lado direito. E, gente, sério, ele deu trabalho pra tirar. No total, gente, total, total, eu fiquei o quê? Uns 50 minutos, menos de uma hora, tá? Tá? Dentro lá da sala pra retirar o ciso, só que assim, a maioria do tempo ali foi por causa do lado direito, que realmente tava dando muito trabalho pra tirar, porque ele tem uma, um... ele tinha tipo uma garrinha, um ganchinho, assim, na parte ali da raiz dele que tava enrolada ali. E, entro, não sei se era raiz ou se era do dente, alguma coisa assim que a médica falou. Então, tava muito complicado de retirar. E, sério, eu não tava aguentando mais, porque eu tava muito tempo com a boca aberta, minha boca já tava tremendo, assim, porque tava muito tempo com uma posição só. E ela vinha com aqueles trenzinhos pra poder retirar o ciso e nada, até que acabou que saiu, né, o ciso de boa. Depois ela veio pro outro dente, lado esquerdo. O lado esquerdo, ele foi tranquilaço, nossa, ele foi muito relax pra sair. Ele saiu, tipo, em 10 segundos, sabe? Foi muito fácil, então assim, ele não deu trabalho nenhum em vista do lado direito, né? E eu gostei bastante, sabe? É... tanto que na recuperação eu senti mais incômodo, dor e tudo mais do lado direito, por ele ter dado mais trabalho pra tirar. Eu saí de lá com uma gasezinha dos dois lados, mordendo ela, porque ele tava sangrando um pouquinho, né, tava acabando de tirar e tudo mais. Saí um pouco tonta, mas eu fiquei com essa gasez uns 10 a 15 minutos com ela. Aí, assim que eu vi que tava, tipo, já bem encharcadinho de sangue, eu tirei. E acabei colocando outra depois. E durante esse um dia, eu tirei o meu cisto, gente, no sábado, na parte da manhã. Tipo, 9, 10 horas da manhã, tá? Então, nessa parte da manhã, assim, depois que eu cheguei em casa, meu dente ainda tava sangrando, tava incomodando, sabe? Porque tava saindo bastante sangue. Então, sempre tava usando, pelo menos nesse sabadão, assim, a gasezinha, sabe? Pra sempre tá mordendo ali e dar aquela controlada no sangramento que tava tendo. Mas, pelo que eu vi no relatório, lá no Trenca Médica, me deu, era super normal isso acontecer. Aí, o que que rolou? Quando eu vim pra casa, nas primeiras 24 horas, eu só tava fazendo mesmo a compressa de gelo dos dois lados ali, tá? Que tava pedindo. Depois que passasse as 24 horas, né, da cirurgia, que eu ia começar a fazer uma compressa mais com a água mais morninha mesmo naquele local. Uma coisa que eu reparei muito, que foi depois que eu saí de lá, é que a minha boca ficou super mega ressecada. Mas muito ressecada mesmo, tava bem rachada, assim, tava incomodando bastante. Então, toda hora, e como eu não tava conseguindo colocar a língua, assim, toda hora, né? Porque doía, eu tinha que ficar passando ou lip balm ou um gloss bem hidratante na boca, pra manter a boca bem hidratada, porque tava incomodando muito, assim, aquela boca bem rachada e ressecada. Então, eu fiquei usando, assim, o gloss lip balm durante muito tempo. Eu só fui parar de usar eles quando realmente a minha boca mesmo que melhorou, que eu consegui colocar a língua pra fora mesmo e, pô, sabe? A língua ali na boca ali, pra dar aquela umedecida na boca, sabe? Tirando isso, gente, eu usava toda hora o gloss lip balm. Eu tava usando, pra ser sincera, mais o gloss, ainda que era mais fácil pra aplicar, sabe? E era bem mais molhado. Bom, o primeiro dia, quando eu cheguei, que foi no sábado, quando eu fiz, né, a cirurgia pra tirar o dente, eu fiquei na parte, assim, de alimentação. Era danone e sorvete, tá? Comia bastante sorvete, bastante danone, sempre água também, que eu tava bebendo muita água. Não sei, meu organismo pedia água. E eu era sempre na base do canudo mesmo, porque eu achava mais fácil pra beber. E, assim, já ia direto, sabe? Não ia ficar encostando ali aquele líquido naquele meu machucado ali, né? Naquele dente que arrancou. Eu lembro que eu dormi com o trapiceiro mais alto, pra cabeça ficar um pouco mais alta. E, mesmo assim, eu senti um pouquinho ainda que tava dando aquele pequeno sangramento ali no dente. Mas eu tô assim, não, é normal, né? Primeira noite. E, gente, sério, a noite eu passei a noite inteira dormindo do lado, assim, de barriga pra cima. E eu amo dormir de bruço ou de lado, principalmente do lado direito, que era o pior. E eu não consegui, então, dormia sempre de barriga pra cima. E sempre com o travesseiro um pouco mais alto. E, graças a Deus, não sangrou mais depois disso, tá? O sangramento que eu tive mesmo, tanto que eu usei muita gazinha, né? No dente ali. Foi na parte do primeiro dia mesmo, quando eu fiz a retirada do ciso, tá? Outra coisa também, quando eu vim pra casa também, eu ficava em repouso, né? Que eles pedem um repouso ali. Então, o meu repouso eu fiquei na sala mesmo, sempre com a cabeça mais elevada. Evitava de ficar baixando muito a cabeça ali, pegar peso. Nada dessas coisas, porque ficava tonta e era perigoso também ter hemorragia. Principalmente nesse primeiro dia que, tipo, tava saindo sangue ainda. E outra coisa também, foi que nada de coisa quente ou morna, tá? Eu só comia e gostava ainda de comer coisas mais geladas mesmo. Principalmente o sorvete. O sorvete, gente, ajudou demais. Porque dava aquele alívio ali naquele dente, sabe? Claro que é um alívio ali naquele momentinho só, sabe? Depois passava. Mas dava aquela aliviada e já te ajudava. Então, o sorvete me salvou demais. Bom, já no segundo dia, eu já acordei com o meu rosto super inchado. Principalmente do lado direito, mas muito inchado mesmo. E sem falar também que no segundo dia eu só conseguia comer, era tipo beber vitamina e o sorvete ainda e Danone, tá? Então, a vitamina eu já conseguia beber no canudinho, mas conseguia. E era aquilo também, gente, da base de Danone e sorvete. Acho que o primeiro e o segundo dia foi o, sabe? Que eu fiquei mais na base ainda de sorvete e Danone. Bom, mais ou menos, lá pro quarto, quinto dia, mais ou menos, apareceu uma afta lá no fundo da minha boca. Uma afta, gente, super grande, sério. Muito grande. E eu tava usando uma pomadinha que eu sempre uso aqui em casa quando eu machuco a boca aqui por causa do aparelho e não tava funcionando. Até que num dia eu tive que levar a Sofia no posto de saúde, perto de casa, pra eu tomar a vacina. E lá eu perguntei à enfermeira, né, que eu já conheço ela e tal. Aí eu comentei que eu tirei o cis, aquela coisa toda. Meu rosto tá inchado. Ela falou que era super normal ficar inchado. Quando ela tirou, ela ficou 15 dias inchada, aquela coisa toda. E ainda veio falando pra mim que ela usou um remédio também porque ela deu afta e é super normal. E ela me passou o nome do remédio. O Wagner acabou comprando o remédio. Ele é um remédio como se fosse um xaropinho. E ali eu aplicava, ali, bem em cima da afta, sabe? Aquele remedinho ali. E, cara, sério, acho que no terceiro dia, assim, o remédio já curou minha afta. E, tipo, foi super melhor. Por quê? No quarto dia, eu já tava tendo, já, uma alimentação um pouco melhor. Já tava começando a comer miojo, sabe? Já conseguia comer, tipo assim, uma papinha ali de... Tipo de neném mesmo, sabe? De abóbora, assim, com batata. Essas coisas, assim, bem amassadinhas. Então era só pra você engolir mesmo. Deu super certo. Só que a afta tava me incomodando muito pra poder comer. Então o remédio curou a afta. Então eu consegui comer alimentar melhor, tá? Então, cara, esse remédio me ajudou demais na conta. Bom, assim que a minha afta melhorou, velho, já começou a dar aquela sensibilidade no dente do lado ali do cisto que tirou, sabe? Então ele já começou a dar... ficar mais sensível. Principalmente o lado direito, gente. Tudo de ruim é do lado direito, sabe? Não sei se por ele ter mais chato pra sair, sabe? Ele ficou bastante chatinho, assim, depois pra cicatrizar também. Então assim que a afta melhorou, que eu poderia mais comer melhor, né? Que eu comecei a alimentar melhor. Comecei a comer pão, miojo, comer comida mesmo. O que que rola? Deu essa sensibilidade do dente. Principalmente do lado direito. E pra comer, pra jogar lá pra trás, assim, pra mastigar. Tava bem complicado porque dava aquele choquinho, assim. E quando um dente encostrava no outro, quando fechava a boca, também incomodava bastante. E assim, eu fui levando aquilo. Até que começou... Isso foi mais ou menos no quinto dia, mais ou menos. No sexto dia eu já vi que já deu uma melhoradinha. Quando deu sete dias que eu fiz a cirurgia da retirada do dente, eu tinha que tirar, né? Voltar lá pra tirar os meus pontos. Aí eu fui, tirei os pontos. Lá a menina indicou, né? Começar a bochechar com água oxigenada, que é aquela azulzinha pra remédio. Que ajuda bastante e tal. Então comecei a usar mais. E eu lembro que na outra semana eu tinha dentista, manutenção do aparelho. Então eu até comentei com meu médico, né? Com meu dentista, tipo, que eu tenho essa sensibilidade e tal. Ele falou que, tipo, é normal ter sensibilidade. Mas não é normal ficar tanto tempo assim. E ele falou comigo, olha, se realmente continuar, depois você me fala e tal. Só que assim, no dia que eu fui lá pra fazer manutenção, a sensibilidade, ela já tava melhorando. Eu vi que já tava diminuindo muito, sabe? Então cada dia que passa, tá diminuindo bastante. Então hoje eu estou gravando esse vídeo pra vocês. Tá completando 15 dias que eu tirei o ciso. Até eu liberar esse vídeo no canal pra vocês, já vai ter umas 3 semanas que eu fiz a cirurgia, tá? Hoje eu tô bem melhor. Não tô sentindo tanto incômodo mais. Confesso que às vezes o dente ele fica um pouco sensível, sim. Principalmente quando o tempo tá muito frio. Eu não sei se isso tem a ver. Enfim. Vou avaliar, vou olhando isso direitinho. Mas já consigo comer de tudo, graças a Deus, tá? De vez em quando, confesso que ainda eu uso ainda uma água oxigenada pra bochecho ainda. Porque é bom, né? A água oxigenada, ela ajuda a desinflamar essas coisas tudo. Então é muito boa também, não só pro dente, pra gengiva também. Então é legal de vez em quando. Eu gosto de bochechar também. E assim, gente, tô tranquilo, tá? Confesso que foi bem punk. No dia que eu fui gravar o vlog pra vocês, que eu fui retirar o meu dente, eu senti muito medo. Tava realmente com bastante medo. Mas confesso que é bem incômodo, é bem chato. Mas é uma coisa que eu tinha que fazer, né? Graças a Deus, eu dou muito graças a Deus que realmente os dentes de baixo não precisou de tirar, né? Tipo, se eles nem nasceram, porque senão tá ferrada. Mas enfim, essa é a minha, gente, experiência pra retirar, dar a retirada dos meus cismos. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conte aqui abaixo a sua experiência, se você já tirou cismo assim também, se foi complicado ou não. Tá bom? A Tata vai adorar saber. Bom, um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!